Eu tenho postado vídeos onde eu apareço treinando com meus alunos, fazendo catar, fazendo cometer e aparecem comentários falando, poxa sensei, como o senhor consegue manter essa vitalidade? E realmente eu estou já quase com meus 60 anos de idade e eu confesso que eu estou vivendo um momento de boa forma, física, técnica, que há muito tempo não vivia. Existem vários fatores, uma talvez seja genética, fator genético, outra seria a questão da visão que eu tenho do Karate. O que significa isso? Eu considero o Karate um modo de viver. O Karate já me ajudou a tomar decisões, a superar dificuldades muitas vezes na minha vida. Então, eu trago isso. O Karate é o meu modo de vida. Ele está aqui no meu sangue, nas minhas células. Então, isso é um fator de motivação muito forte. O que me faz, então, é treinar o Karate constantemente. Seja 15 minutos, 20 minutos ou um treino junto com os alunos. Adoro. Me dá muito prazer treinar. E uma outra questão, que é... Eu tive a felicidade de treinar com o Sensei Juit Sagara. Através do Sensei Juit Sagara, eu tive o aprendizado de realmente perceber a técnica com profundidade. O Sensei Juit Sagara, ele tinha uma capacidade de ensinar onde ele nos mostrava, né? Por trás daquele movimento, por trás daquela eficiência do movimento, o que que acontecia. Então, isso eu trago no meu modo de... Não só de ensinar, mas de praticar. Onde eu pratico passo a passo de uma técnica. Eu esmiúço até. Eu chamo isso de Johakil, a desconstrução da técnica, né? Então, o meu modo de ensinar é isso. É esse, né? E o modo de treinar também. Eu treino por parte. Até então, eu tenho a técnica toda sendo executada. O que que isso faz a diferença? Faz a diferença porque leva você a conhecer melhor teu corpo. Conhecendo teu corpo, a musculatura, né? As partes do corpo que estão envolvidas no movimento, você consegue ter um mínimo possível de gasto de energia. E outra coisa, isso já está gravado na nossa via, na minha via neural, o modo de realizar um movimento sem grande esforço, mas buscando um grande resultado. Sinergia, né? O resultado é maior que a soma das partes. É isso que acontece quando eu treino o Karatê de maneira consciente. Não apenas executando o movimento, né? Como um papagaio que fala e não sabe o que fala. Então, esse talvez seja o segredo, né? De eu estar treinando até hoje. Eu treino a partir de uma visão profunda do movimento. E com isso, eu consigo realizar o movimento com o máximo de eficiência e o mínimo gasto de energia. Tá ok, pessoal? É, eu acho que, eu acredito que seja isso, os segredos da minha longevidade no Karatê. Fator genético, a visão que eu tenho do Karatê como o modo de viver e essa atenção aos detalhes de Karatê. Os.